Mas, afinal de contas, o que está acontecendo? A cada dois anos, o brasileiro volta às urnas para escolher prefeitos, vereadores, deputados, governadores, presidente da república e a cada nova eleição, vem a esperança. Agora fizemos a escolha certa, agora vamos voltar à normalidade. Passados alguns meses, ano após ano, escândalos vão sendo descobertos. Parece que o gelo nunca seca. Por isso, nós vamos continuar essa conversa agora com nomes importantes da justiça catarinense. Estamos recebendo hoje aqui no SBT Meio Dia, neste debate digital, o senhor Fernando Comim, doutor Fernando Comim, procurador-geral de Santa Catarina, chefe do Ministério Público aqui no Estado. Também está com a gente o doutor Rafael Warren, que é o presidente da OAB Santa Catarina. E também vai participar desse debate, com suas opiniões, Cláudio Prisco Paraíso. Sempre muito bom ouvi-lo. Senhores, primeiro, muito bom dia. Agradeço a participação de vocês aqui, abrindo espaço na agenda para conversar de um assunto que, para muitos, pode ser um assunto não muito interessante. Agora, o que poucos sabem ou não percebem, que o assunto que a gente vai discutir agora, aqui, interfere diariamente na vida de todos nós, e não somente a cara a dois anos, quando voltamos às urnas. Doutor Fernando Comim, a gente vem acompanhando tanto no cenário nacional, quanto aqui em Santa Catarina, muda tudo, agora vai. Mas a gente percebe, assistindo às informações, que muita coisa ainda precisa ser feita. Doutor Fernando, o que está acontecendo, doutor Fernando? Onde está o erro? É algo enraizado, que fica difícil de combater? Bom dia. Bom dia, bom dia, Fernando. Bom dia, Prisco. Doutor Rafael Orn, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. É um prazer estar aqui com os senhores nesse debate. Fernando, a corrupção, ela é um fenômeno constante. Nós temos que lutar de maneira permanente contra esse fenômeno que é inato às relações humanas, é inato às relações entre particulares, entre a administração pública e particulares, de maneira que os instrumentos de controle têm que estar sempre em constante aperfeiçoamento. Nós vivemos um fenômeno recente nas urnas, com as eleições, com a eleição nacional, com as eleições em todo o país, e o processo eleitoral é um processo de renovação de esperanças. Mas também, porque substitui, renovam-se os mandatos, as pessoas, os gestores, enfim, os políticos, mas, por vezes, os fenômenos que provocam a corrupção, os desvios, os desmandos, enfim, as ilegalidades, eles estão incrustados no próprio sistema. São sistemas de controle frágeis, são o próprio arcabouço legislativo, por vezes, traz lacunas que facilitam o surgimento de determinadas atividades e dificultam as investigações e o controle da gestão e dos atos. Enfim, além disso, nós temos também a questão cultural e, nesse aspecto, eu vejo que o nosso país está caminhando bem. Nós estamos, o brasileiro está tendo cada vez mais consciência da importância do controle social nesse processo de emancipação cívica que nós vivemos no país. Nós tivemos, recentemente, na história contemporânea do país, grandes investigações, mensalão, petrolão, lava-jato, grandes fatos políticos, dois processos de impeachment, o primeiro presidente operário eleito do Brasil, a primeira mulher eleita no nosso país, ambos sofreram processos de impeachment, uma demonstração nas urnas da insatisfação popular com esse estado de coisas que fez com que o presidente Bolsonaro fosse eleito. Então, o que de bom existe nesse cenário, na minha percepção, é que a sociedade alcança um grau de maturidade na sua consciência cívica, na sua consciência do dever de controle social. As causas da corrupção vão sempre existir e cabe a todos nós, cidadãos e instituições, buscarmos o aperfeiçoamento desses sistemas de controles, desse arcabouço normativo, das leis, que nos possibilitem transparência nos atos da administração pública, transparência nos atos da administração. Doutor Rafael, a gente percebe cada vez mais regras sendo criadas para que o processo fique com maiores dificuldades, de desvios, de irregularidades. A gente pega hoje um processo de licitação, são meses até a finalização desse projeto, justamente para que todas as fases sejam respeitadas, que foram mecanismos justamente para tentar barrar a corrupção. Agora a gente percebe também uma insatisfação por parte da população quando a gente fala de punição para aqueles que são identificados como os corruptos. De fato, está faltando uma punição mais severa para que sirvam de exemplos os maus hábitos dos políticos? Muito bom dia, Fernando, doutor Comim, procurador-geral de Justiça, ao querido jornalista Prisco, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui no SBT para um tema tão relevante como este. Fernando, você fez uma abordagem interessante, que é a questão, será que falta regra? Será que falta punição? O povo está tão insatisfeito? Mas eu queria fazer uma abordagem às avessas, se me permitam. Em 2010, eu tive a oportunidade de, ao mesmo tempo, estar no Conselho Federal da OAB e como juiz do Tribunal Regional Eleitoral, representando a advocacia. E aquele foi o período de aprovação da Lei da Ficha Limpa, que é o AB capitaneou a aprovação da Lei da Ficha Limpa, foi à frente, participei dos debates e também tive a oportunidade de haver essa grande coincidência de estar como julgador no Tribunal Eleitoral, ou então fazer aplicação daquela legislação, discutir aquela aplicação ao caso concreto. Aquela lei era vista como uma lei que iria moralizar a política, trazer a ética pela política, pois nós afastaríamos, em tese, aqueles maus políticos do processo eleitoral. Mas, infelizmente, não foi o que vimos. Fico evocando uma interferência novamente, não. Isso, melhorou agora. Infelizmente, não foi o que vimos no cenário político brasileiro. O cenário político brasileiro, primeiramente, teve a infeliz coincidência de um relator do Senado ser o senador do Demóstico de Estoules. Foi o relator da Lei da Ficha Limpa. Aquilo que ele preconizava no debate no Senado demonstrou-se uma falácia, pois ele, na sua vida particular, não seguia aqueles ditantes, tanto que veio a ser, inclusive, caçado no próprio Senado. E, depois da aprovação da Lei da Ficha Limpa, já com ela em vigor, nós tivemos, aí vamos citar dois casos famosos, o Mensalão e o Petrolão, para não ficarmos aqui divagando sobre outros tantos casos de corrupção, e demonstrou para nós uma situação que é muito clara. E a população, a sociedade, ela tem uma responsabilidade muito grande quando nós estamos falando de uma democracia. Ou seja, o eleitor é quem escolhe as pessoas que escolhem. E essa responsabilização do eleitor é algo que precisa ser trazido também ao debate. Porque, por conta dessa frustração da aplicação da Lei da Ficha Limpa, que se mostrou ineficaz para fazer o chute, o eleitor viu quase como a demonização dos políticos, em especial daqueles mais tradicionais. E a própria demonização da política, o que é muito grave. E como se o eleitor tivesse dissociado disso, quando num processo democrático, é ele, eleitor, quem escolhe aqueles que estão a fazer a gestão. Então, me parece que muitas vezes a revolta da população é quase como se estivesse atuando como um ponte de laços, lavando suas mãos e dizendo, os que estão lá não chegaram com a minha causa e aí passam a crucificar e passam a querer não se responsabilizar em relação à escolha. E aí, o doutor Comínio trouxe algo muito relevante que é a questão do controle social, de incentivar a participação da população. Nesse ponto, eu concordo. Realmente, nós temos visto uma maior participação da sociedade, tanto no processo eleitoral, como eleitor e como controle, como membros de sociedade civis que controlam, ou de instituições que fazem controle social, por também dar o próprio processo eleitoral na condição de candidato. Isso é muito positivo. Nós tivemos, em 2016, uma campanha que foi a época, que o Paulo Brincas ainda é presidente da UAB, foi chamada Voto Consciente, em que nós buscamos responsabilizar o eleitor. O eleitor é, nada mais ou nada menos, aquele que coloca os políticos naquele caso. Então, ele tem que fazer, eleitor, no momento da escolha, não só uma avaliação das propostas, mas das condições de execução das propostas, assim como participar desse controle social. É assim que funciona a boa democracia. Sob pena de nós não conseguirmos ter aquilo que muitos dos cidadãos preconizam. Olha, a política não funciona, o processo eleitoral, de novo, não elegeu bons políticos, nós estamos aqui insatisfeitos em relação ao trabalho executado pelo prefeito, governador, presidente, esquecendo de, na hora da escolha, fazer justamente esse tipo. E, quando nós fazemos esse tipo, nós temos que também verificar o que esse tipo não está sendo feito também pela população. O que também, que aí é um fato, que eu gosto de explicar, é que os políticos representam a boa. E, se os políticos representam a população, será que aqueles que estão lá não representam a ética praticada, seja no âmbito das instituições, no âmbito das relações de trabalho, no âmbito das relações comerciais, no âmbito das relações pessoais, porque, quando um eleitor se sujeita à compra do próprio, e se tem a casa, o tijolo para a sua casa, o cimento para a sua casa, em troca daquele apoio político, tudo isso vai se refletindo no âmbito do governo. Então, Vou pegar esse seu gancho, doutor Rafael, vou pegar esse seu gancho para inserir aqui o Cláudio Prisco na conversa, porque é o seguinte, Prisco, última vez que eu estive em uma escola conversando com estudantes, perguntaram, corrupção, explica o que é a corrupção, Fernando, que vem aí da televisão, você lida com essas notícias todo dia, eu falei o seguinte, sabe aquele jeitinho brasileiro que a gente gosta de falar, dá um jeitinho, que é o jeitinho brasileiro que resolve tudo, que passa na fila, que só nega notinha na hora de entregar para o patrão da empresa, o jeitinho brasileiro, que consegue com o político, o caminhão de terra ou uma cirurgia que estava esperando há anos, a gente tem o jeitinho brasileiro, do meu ponto de vista, Prisco, a cada momento em que o cidadão vai evoluindo, ele vai levando o jeitinho brasileiro com ele e vai aplicando em suas escalas, o que eu quero dizer com isso, Prisco, é o seguinte, o sujeito, antes de ser um político corrupto, ele é um cidadão, a corrupção ou esta má fé já nasce com ele, está faltando a educação de berço, Cláudio Prisco, para isso? Olha, meu caro Fernando, cumprimentando o doutor Comim e o doutor Rafael e pegando também uma carona na pertinente observação dos dois, eu diria o seguinte, primeiro, o congresso que nós aí temos é resultado de uma escolha popular, todos os senadores, todos os deputados, governadores, daí por diante, foram escolhidos, o que está faltando um pouco mais é a observação do brasileiro, do cidadão, eleitor em potencial, para as suas escolhas, ah, mas tem abuso do poder econômico, tem isso, tem aquilo, tem, aí a necessidade do que? De uma reforma política ampla, o que nós precisamos? É ser um pouco mais certeiros nas escolhas, e aí que eu defendo o voto distrital, se ele é místico, tipo europeu, como é que ele vai ser, nós temos que encontrar a fórmula mais adequada para a nossa realidade, mas o distrital permite que o eleitor faça a escolha mais próxima, porque o cidadão vai ser escolhido entre alguns nomes que vão representar aquele distrito, não fica tão aberto como hoje ocorre no voto proporcional, não seria inteiramente distrital, talvez, por ser nisso, parte proporcional, parte distrital, um exemplo nisso. Agora, indo para o viés da corrupção, que a proposta do bate-papo é ética e tal, eu acho que, infelizmente, e aí respondendo mais diretamente à sua provocação, Fernando, eu entendo o seguinte, que a corrupção, infelizmente, no Brasil, ela é endêmica, essa que é a grande verdade, porque o cidadão acaba observando o comportamento daqueles que os representam e como esse comportamento não vem a se caracterizar como um exemplo, o cidadão também acha que pode seguir o mesmo caminho, quando o exemplo realmente tem que vir em cima e quando não vem é complicado, vamos analisar o governo Bolsonaro, até aqui não tem nenhum caso de corrupção, isso é preciso ser reconhecido, por outro lado, tem um presidente intransigente que sempre polarizando, sempre esticando a corda, o que é prejudicial, mas aí nós observamos o quê? Opa, esse governo realmente está se comportando bem, mas daí a gente vai olhar para os lados, nós acompanhamos situações de outros poderes que não são as mais aconselháveis, então, daí que eu reporto a minha posição inicial a necessidade de uma reforma política, nós não precisamos de uma Câmara dos Deputados com 513 parlamentares, ela funciona com 250, metade, nós não precisamos três senadores por Estado, vamos que nem os Estados Unidos com dois, claro que dois indispensáveis para poder estabelecer o contraditório e assim por diante, já queriam prorrogar os mandatos, vamos prorrogar, o eleitor votou para prefeito e vereador para quatro anos e aí passa a valer seis anos, isso é um remendo, isso é mexer nas regras do jogo com ele em andamento, então, essas coisas todas é que se precisam mudar, e eu fecho o meu raciocínio na linha de quê? É uma questão, sim, cultural e até educacional, como você colocou, é fundamental que a gente comece do zero e essa transformação tem que vir de baixo, mas o exemplo de cima, meu caro Fernando. Doutor Fernando, agora o seguinte, quando a gente vê a corrupção ela é sempre condenável, mas quando a gente vê como a gente está acompanhando, não só falando de Santa Catarina, mas a nível nacional, quando o Ministério Público investiga o desvio de recursos da merenda escolar, de hospitais, de respiradores, a situação fica ainda mais delicada, doutor Fernando, lidar com esse tipo de gente, no bom português, não é nada fácil, a gente para e pensa o que está acontecendo, onde está a sanidade dessas pessoas, como elas vão chegar em casa à noite e colocar a cabeça no travesseiro, sabendo que pessoas, muitas vezes, pessoas pobres estão precisando desse serviço, é algo que passa da revolta, doutor Fernando. Sem dúvida, sem dúvida, Fernando. Na verdade, a corrupção, ela é reprovável em qualquer momento do convívio, da história política do nosso país, do nosso estado, do nosso município, enfim, mas no momento de pandemia, Fernando, como você bem referiu, a sociedade está mais fragilizada, nós estamos mais expostos à ação nefasta daqueles que se utilizam desse momento de fragilidade, fragilidade institucional, fragilidade social, fragilidade humanitária, para alcançar objetivos particulares, para obter vantagens ilícitas. nós sabemos que por conta dessa pandemia, há uma série de flexibilização de normas a partir de uma lei federal, a lei 13.979, todo um regramento, todos os decretos, portarias e tal, que possibilitam a flexibilização de algumas normas não essenciais de contratação pública, com o objetivo de atender rapidamente a necessidade de estruturação do sistema de saúde, aquisição de insumos, de EPIs, de respiradores, enfim, e temos visto Brasil afora uma série de ações muito preocupantes, graves, ocorrendo, compras mal realizadas, antecipações de recursos públicos sem a menor garantia e a atuação de verdadeiras organizações criminosas não só aqui em Santa Catarina, mas no Brasil todo, se valendo desse período de pandemia para alcançar esses objetivos, o que torna a ação nesse momento ainda mais grave. eu gostaria de enaltecer algumas iniciativas legislativas que tramitam na Câmara, enfim, no Congresso, no Senado, que visam a agravar a pena e a criar mecanismos mais rigorosos de punição desse tipo de prática no período da pandemia. pandemia. Mas, para não circunscrever aqui só a essa análise, eu quero voltar na questão que foi trazida pelo Prisco, muito bem colocada, da reforma política. É preciso, uma vez superado esse período de pandemia, restabelecer a agenda do nosso país. É preciso deixar de lado as divergências que nós temos visto Brasil afora provocadas muitas vezes por uma contraposição ideológica que não é racional para a gente resgatar a agenda de desenvolvimento e de estabilidade do país. Nós tivemos a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a reforma tributária. Cadê a reforma política, Prisco? Cadê a reforma política, doutor Rafael? Nós temos assistido agora, todos tivemos que reformular nossas vidas e o Congresso também nos mostrou que é possível realizar sessões virtuais. O Congresso continua funcionando, a Câmara nas suas duas casas, a Câmara e o Senado. Será que nós precisamos de sessões presenciais todas as semanas? Quanto nós poderíamos economizar de diárias, passagens, se nós tivéssemos uma ou duas sessões presenciais por mês e as demais fossem virtuais? É preciso questionar o modelo representativo, o sistema distrital ou distrital misto, número de deputados e senadores, unificação de mandatos, essas pautas são importantes e não vamos pensar, mas que elas não estão ligadas diretamente ao controle da corrupção, porque estão também. Doutor Rafael, já que estamos falando aqui de reformas, e as leis, doutor Rafael, que também são um motivo aí de reclamações, de cobranças, as leis, elas são brandas demais ou tem interpretações que não colaboram com a punição exemplar de quem é corrupto? Bem, quando a gente fala das legislações, nós temos que lembrar que, mais uma vez, as legislações são feitas por aqueles que são escolhidos pela população. Eu penso que esse é um aspecto importante, Fernando, de se reiterar, porque a legislação ela simplesmente é obra de um consenso criado por seres humanos colocados por outros naquele local para assim proceder. Então, o Comínio trouxe algo muito importante que é a questão de ter agenda, porque as legislações elas são executadas, são criadas para executar uma agenda, um projeto de governo, um projeto de Estado. E, muitas vezes, o eleitor ele vai muito na questão da simpatia do candidato. O candidato é um cara legal, o candidato é um homem que distribui sorrisos, beija criancinhas e, muitas vezes, deixa-se de debater no processo eleitoral as agendas, os projetos, o que está por trás daquela candidatura. E isso é o que traz maturidade política à população. Nós não podemos mais acreditar num país que já tem algumas décadas de democracia que o salvador da pátria vai resolver o nosso processo. Não vai. Nós vamos resolver os problemas do país através das instituições, do fortalecimento das instituições, instituições fortes. Por isso que eu fico muito entristecido como nós vemos esse debate irracional, muitas vezes, na rede social, movido por fake news e por notícias pela metade, o intuito de tirar a credibilidade de pessoas que estão à frente das instituições ao invés de debater as ideias que estão por trás. Então, nós temos projetos, agendas e quando nós temos essas agendas claras ao invés de ser agendas ocultas, quando a população consegue compreender, você consegue comunicar à população o que está por trás daquela candidatura, o que se busca de projeto econômico, social, político para um país, um Estado, um município, isso fica muito melhor. e acredito que essa mudança de paradigma tem muito a ver com o que foi dito pelo Prisco, pelo Dr. Comim, que é a questão de uma reforma política. Então, esse me parece ser o mote de conscientização da população para fortalecer as instituições, para fazer boas leis que busquem representar o desejo da sociedade. Muito bom, doutor Rafael, muito boa análise. Prisco, a gente tem um minutinho ainda para fechar. Vamos arrematar com um comentário seu, Prisco? Ir às ruas resolve alguma coisa e, no seu ponto de vista, qual é o político ideal a ser escolhido? Sem nomes, mas característica. Olha, eu diria o seguinte, primeiro que eu acho que a participação popular é importante. O brasileiro, por vezes, é muito cordato, muito acomodado e não participa ativamente como deveria. Acho que isso está mudando, só que está mudando num contexto de polarização. É a direita contra a esquerda, é a esquerda contra a direita, é Lula querendo derrubar Bolsonaro, é Bolsonaro querendo derrubar isso, quer dizer, não leva a lugar nenhum isso. Era fundamental uma manifestação genuína, como ocorreu em junho, julho de 13. Ali foi uma manifestação genuína. Tanto é que a presidente da época de plantão, Dilma Rousseff, Renan Calheiros, presidente do Congresso, não me recordo se o presidente da Câmara era o Eduardo Cunha, o Henrique Eduardo Alves, mas enfim, todos se mobilizaram porque perceberam a legitimidade daquela manifestação. Agora, como ocorre hoje, é uma coisa que não leva a lugar nenhum. Nós precisamos ter um pouquinho mais de bom senso. A questão do perfil do presidente tem que ser o perfil de alguém agregador, que congregue e não que vá para o enfrentamento. Com isso, não estou a condenar apenas Jair Bolsonaro, não. Eu faço minhas críticas severas também à conduta hoje daquele que está fazendo contraponto ao governo, que é o Supremo Tribunal Federal, estão numa verdadeira guerra, numa queda de braço. Isso não vai levar a lugar nenhum. A perspectiva é que nós teremos, para fechar, Fernando, uma situação, quem sabe, de ruptura institucional para um lado ou para o outro, o que não é bom para o país, considerando duas crises que enfrentamos. A sanitária, consequência da sanitária, é econômica. E é aquilo que tanto o doutor Comim quanto complementou o doutor Rafael, a necessidade de uma agenda de se estabelecer prioridade para esse país. É um país forte, que tem perspectivas, se desenvolver, mas com essa radicalização, a perspectiva fica realmente desalentadora, meu caro. Muito bom, Prisco. A gente está fechando, então, o nosso debate. Agora, eu gostei muito dessa sua última análise, dessa verdadeira guerra no cenário nacional, o Executivo, muitas vezes, trocando farpas com a Câmara Federal, Rodrigo Maia, Jair Bolsonaro, agora, principalmente, envolvendo o Supremo. Então, eu vou fechar uma frase dos senhores, se os senhores conseguirem resumir em uma frase. Este momento pode terminar como, doutor Fernando? A população deve ir às ruas, e aqui eu vou parafrasear tanto o Prisco quanto o doutor Rafael, por uma manifestação genuína em busca de uma agenda que transforme o país. Essa é a mensagem final, que eu gostaria de deixar. Doutor Fernando, toda essa confusão no cenário nacional, é Polícia Federal, é investigação, o Supremo autoriza, termina como isso, hein? É o que o Prisco falou, Fernando. Eu desculpe, eu pedi a pergunta para o doutor Fernando, né? Desculpe, era doutor Rafael, doutor Fernando, eu fui de novo. Ah, me desculpe. É que seu nome é muito bonito, eu já fui direto no seu. Doutor Rafael. Eu até... Como é que termina isso, doutor Rafael? É muito Fernando para o debate de fato, né? Mas eu acredito que as palavras-chave para o momento são responsabilidade, serenidade e solidariedade. E isso está faltando muito nesse momento, porque enfrentar uma situação inédita como essa não tem fórmula mágica. Precisa-se desses três ingredientes ir em conjunto para enfrentar uma situação tão grave como a que vivem. Quero agradecer imensamente uma conversa de alto nível que interfere no seu dia a dia. Vamos praticar aquilo que foi colocado pelos nossos convidados aqui. Doutor Fernando Comim, chefe do Ministério Público de Santa Catarina. Olha que honra para a gente ter doutor Fernando Comim, o chefe da OAB, o presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Rafael Warren. Obrigado pela participação. E Cláudio Prisco Paraíso, o melhor comentarista do Brasil. Um abraço para vocês, muito obrigado imensamente pela participação. discutimos aqui um pouquinho de política. E o SBT Meio Dia segue com outras informações. E o SBT Meio Dia segue com outras informações. E o SBT Meio Dia segue